Transit Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeskini, Macrovision, Império Persa Home Design, Padden Store, Casa E e Elite Design. Bom, a arquiteta Samanta Alguini desenvolveu o Living Gourmet aqui na Mostra Casa Cor. Bom, Samanta, o ambiente acolhedor, aconchegante, qual foi a proposta para esse espaço? Bom, Larissa, a ideia, como é um espaço pequeno, com apenas 34 metros quadrados, eu quis mostrar aqui para as pessoas que a gente pode fazer muita coisa num espaço reduzido. Então, em 34 metros eu tenho um bom estar, né, que seria o meu living, uma boa cozinha e ainda tenho um lavabo dentro dessa metragem. Então, eu idealizei um casal que pode ser jovem ou mais velho, que gosta muito de viajar e gosta de trazer para casa, apresentar aos seus amigos as suas experiências em relação, assim, a culinária, a gastronomia, o que aprendeu, pratos diferentes, né, gosta de assistir um bom filme, uma boa música. Então, gosta de compartilhar esses conhecimentos adquiridos com os amigos. Eu acho, assim, que ficou bem interessante de mostrar para as pessoas que nesse espaço reduzido eu tenho peças grandes, eu não preciso trabalhar com mini poltroninha, coisas muito pequenininhas. Então, eu tenho um bom sofá, boas poltronas, todos os móveis aqui têm boas dimensões, né. Claro que sempre predominando um estilo contemporâneo com detalhes bem clássicos e marcantes, que já é uma marca minha, né. Então, eu tenho uma bombê em madeira que ela é bem presente aqui. Na realidade, é o único móvel em madeira realmente aqui dentro. Poltronas clássicas com pintura que mescla dourado com prateado e seda com detalhes em dourado também. E isso fica super bem combinando o dourado com o cinza. Então, eu quis mostrar isso para as pessoas que isso é possível, né. O meu papel de parede, que é um papel lindo da Designers Guild, ele tem essa mistura do fundo cinza com detalhes em branco e dourado. Na cozinha, eu tenho espelho fumê. Então, eu vejo que isso as pessoas estão achando muito interessante, assim, essa mistura de materiais diferentes, tonalidades, texturas, né. Eu acho que isso que tira a monotonia do espaço e deixa o conjunto, deixa bem aconchegante. O Livre em Gourmet reúne praticidade, sofisticação e arte. Peças de renomados artistas foram selecionadas na gravura Galeria de Arte. E tu percebe, assim, no dia a dia do teu trabalho, que está consagrada essa ideia de que a cozinha, cada vez mais, é um espaço de estar. Por isso, essa união, essa coisa tão aconchegante, mesmo com cara de living, né. Perdeu esse status só de cozinha, é parte de serviço? Com certeza. A gente pode até observar que não só em locais com metragem pequena, hoje em dia até numa casa grande, na praia, na serra, as pessoas querem muito integrar a cozinha com a sala. Que todo mundo gosta de receber muito as pessoas. Então, eu quis mostrar justamente isso. Esse projeto que eu tenho aqui, tranquilamente, ele pode ser usado na cidade, na serra, na praia. E pode ser transferido pra uma dimensão maior também, um espaço com o dobro do tamanho, o triplo do tamanho. Então, isso é possível. Mas, com certeza, as pessoas estão pedindo muito isso, gostam dessa integração. E eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia a vida é muito corrida. Então, tem que ter aquele momento que tu chega em casa, né, no final de semana, recebe os amigos. Vai, ah, aprendi um prato novo, quero apresentar isso pros amigos. Eu acho isso bem interessante. Espaço sofisticado, funcional, a tecnologia é imprescindível pro conforto? Com certeza. Eu tenho aqui no meu ambiente tudo automatizado, né. Então, eu posso controlar tanto do que pede, que eu coloquei na parede, como do meu celular. Eu posso controlar a iluminação, a parte de imagem, de vídeo, né. A ambientação em relação ao som. E até a persiana eu controlo com automação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.